Olá, está começando o Alep TV, primeira edição desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. E ontem, gente, foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data é destinada a conscientizar sobre os problemas de saúde e segurança pública que o uso exagerado do álcool acarreta a sociedade. E uma das formas de combater esse problema é através de serviços públicos que já são disponibilizados em Teresina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência em drogas é uma doença e um problema de saúde pública, que requer atenção urgente. O primeiro passo é acolhimento. A gente precisa acolher essa pessoa. E o que é acolher? É você não apontar o dedo, dizer que ela fica bebendo porque quer, é porque quer ser mesmo vagabunda, é o marginal. Não, você entender que aquela pessoa está doente, que ela está passando por um processo de adoecimento. E aí, com esse acolhimento, que pode vir da família, pode vir de um amigo, pode vir também da rede de apoio, lá da comunidade de onde ele mora, os vizinhos, que percebem que aquele problema está afetando a vida dessa pessoa em todas as áreas e que aquela pessoa precisa de ajuda. O segundo passo é a pessoa reconhecer que realmente está precisando de ajuda, que usar o álcool que está atrapalhando a vida dessa pessoa e buscar, o terceiro passo é buscar os serviços de ajuda. De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, houve um aumento no consumo abusivo de álcool nos últimos anos. Entre 2021 e 2023, foi registrado um crescimento de 18,4% para 20,8% da população. Entre os homens, esse aumento foi de 25% para 27,3% e entre as mulheres, de 12,7% para 15,2%. Como é um problema de saúde, ações governamentais são importantes no combate ao alcoolismo. O tratamento envolve acompanhamento médico e terapêutico. Além de serviços gratuitos, como no CAPS-AD, que oferecem atendimentos médico e psicossocial. Aqui é livre demanda. A pessoa pode chegar aqui sem precisar de encaminhamento médico ou por outro profissional de saúde. Ele pode vir apenas trazendo RGCPF, comprovante de residência, porque tem que ser residente de Teresina. E também o cartão do SUS, ele traz. Chegando aqui, ele vai ser acolhido e vai ser encaminhado diretamente para um profissional da equipe multiprofissional para fazer a avaliação desse caso. E esse tratamento, ele perpassa toda a equipe multiprofissional. Não é só atendimento psiquiátrico, não é só atendimento psicológico. Aqui ele tem terapeuta ocupacional, enfermeiro, nutricionista, educador físico, técnico-enfermagem, médico clínico e médico psiquiátrico. Toda essa equipe atende todos os usuários que aqui chegam. Tudo na vida da gente é um processo. É porque a gente acha que tem uma pílula mágica. Chegou, tomou, resolveu o problema para tudo na nossa vida. E não é assim. A gente precisa caminhar pausadamente para chegar ao objetivo que a gente quer. E assim também é com a dependência química. Ele precisa participar desse processo ativamente para que ele consiga ter a vida dele restabelecida, ter trabalho, ter uma família, vamos dizer, funcional, onde ele possa voltar a viver como qualquer outra pessoa. Um levantamento do Instituto Igarapé com base em 111 estudos empíricos mostra que a reincidência criminal no Brasil chega a 32%. O relatório de 2022 considera dados de quatro décadas publicados em pesquisas de diferentes níveis. E para entendermos por que isso acontece de forma alarmante no Brasil, vamos conversar com o professor de Direito Penal e advogado criminalista Nestor Chimenez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. A situação é complicada? É bem complicada. É um problema complexo. Na verdade, a reincidência penal, primeiro ela tem que ser entendida de forma técnica. O que é a reincidência para o nosso Código Penal? Reincidente é aquele sujeito que pratica um crime após uma condenação definitiva, ou seja, aquele sujeito foi processado, condenado e logo após ele foi instado a praticar um delito, um crime. Lá, nesse problema da reincidência criminal, e a gente pode mencionar isso como reiteração delitiva ou habitualidade criminal, que é aquela pessoa que comete um crime hoje, eventualmente ganha a liberdade provisória e volta a delinquir. E existem diversos fatores que levam a esse quadro. Primeiro, qual a natureza do crime que ele praticou, qual o grau de instrução, escolaridade. Então, estão diversos fatores aí que podem influenciar nessa retomada na vida criminal. E, para a gente entender isso, tem que primeiro compreender quem é a nossa população carcerária. Que, aliás, é a terceira maior população carcerária do mundo. Do mundo, exatamente. Nós só perdemos para o Brasil, ou para os Estados Unidos e para a China. E, considerando que a nossa população carcerária, preponderantemente, são crimes patrimoniais, furto, roubo, receptação, que chega a uma média de 46%. Seguido do tráfico de drogas. Que é considerado, talvez, o maior, o crime de... o que mais acontece, né? O que é mais comum. Diariamente. Então, o que a gente vê na criminalidade comum, do dia a dia, é o crime patrimonial e o tráfico de drogas. Então, esse público é exatamente o que preenche as unidades prisionais. Então, ou seja, mais de 70% da população carcerária voltada para esses crimes. E o que fazer com essas pessoas quando elas saem do sistema prisional? Sejam em caráter provisório, porque nós temos uma média de 44,6% de presos provisórios. Ou seja, ainda estão aguardando o julgamento. Não tem uma pena definitiva para eles. E essa situação, ela é muito volátil, porque ele sai de uma situação prisional, volta para o convívio, onde ele é a realidade dele. Não há nenhuma mudança significativa. Aquilo não trouxe nenhum efeito dissuazório, ou seja, não trouxe nenhuma repercussão positiva para ele. Porque ele já sai, entre aspas, marcado. Exatamente. Então, é um ex-presidiário que dificilmente vai encontrar oportunidade de emprego, que as pessoas têm ainda uma resistência em contratar pessoas que passaram pelo sistema prisional. Não é dado nenhum tipo de qualificação para essa pessoa. Aliás, ele já não tinha. E agora, pior ainda. Pior ainda. Então, o quadro se agrava ainda mais. Seria o caso de políticas públicas mais eficientes em relação a essa questão, em relação ao mercado de trabalho, em relação à questão psicológica? Como é que o senhor avalia nesse ponto específico? Exatamente. Pela diversidade. Veja como o problema é complexo. Pela diversidade de crimes que a gente percebe. Então, tomando como ponto de concentração aí essa população carcerária, é necessário fazer um trabalho preventivo para que ele não ingresse no mundo do crime, através de políticas públicas. Um trabalho quando ele está na unidade prisional e logo após ele sair, que a gente chama de egresso. Aquele egresso do sistema prisional. A lei de execução penal, ela é muito clara quando ela fala da assistência ao egresso. Só que isso não é cumprido a risco. O Estado mal tem condições de ter condições de prover aquelas pessoas ali dignamente. Hoje em dia, a gente sabe da situação carcerária das maioria das unidades prisionais. Ela é deficiente, é precária. Então, por exemplo, o Estado deveria ter a condição, a possibilidade, ou, digamos assim, o bem-querer, no sentido de ele já iniciar essa transição desse ex-detento ou ex-detenta para o mercado de trabalho, por exemplo, que seria... Porque, assim, quando a pessoa tem um emprego, né? Ela já tem meio caminho andado na sua dignidade, né? Exatamente. Mas isso é muito fácil trabalhar com o sujeito que está condenado. Sim. Porque ele, inicialmente, em tese, começa no regime prisional fechado, depois ele vai progredindo para o semiaberto e depois para o aberto. No regime semiaberto, ele já tem a oportunidade de trabalhar. Entendo. Fora da unidade durante o dia. Só que, nesse intervalo de tempo, ele tem que ter, digamos, um mercado que o receba. Que o receba. E aí, qual é o trabalho do Estado, falando aqui de sistema prisional? Preparar essa pessoa para o mercado de trabalho. Já seria de grande valia. Já não é possível fazer isso com o preço provisório, porque ele entra e sai do sistema de forma muito rápida. Então, não tem como fazer um trabalho contínuo com ele. O que seria ideal é que ele colocasse aí como uma sugestão, enquanto ganhasse a liberdade provisória, estivesse respondendo ao processo, que ele frequentasse a cursos profissionalizantes, claro, dependendo do perfil dele. É, verdade, verdade. Agora, o que tem assustado muito a população é justamente essa possibilidade que o preso, em sua progressão, tem o direito de sair, de, enfim, né? Não sei se ainda alguns Estados já discutem muito isso, essa questão do indulto e tal. Fora isso, além disso, os presos que realmente cumprem a sua pena e, quando saem, voltam, de fato, a cometer crimes. Então, assim, como a gente começou a falar no início o que leva o ex-presidiário a cometer crimes novamente, muitas vezes eles cometem os mesmos crimes ou eles, de repente, já pulam para uma outra condição? Normalmente, segundo um estudo feito pelo DEPEN, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, em 2022, fizeram um levantamento de que os maiores reincidentes são os crimes patrimoniais mesmo. 38% em média, 32% a 38%. Normalmente, reincidem no mesmo crime. No mesmo crime, seguido do tráfico de drogas. Por quê? Por conta da realidade que ele vive. Então, ele não tem oportunidade de trabalho. Nesse aspecto, o criminoso, ele tem a tendência natural de uma reiteração delitiva. Entendi. E se não for trabalhado isso, claro, e através de políticas públicas, isso não vai se resolver e fortalecendo cada vez mais as facções criminosas. Então, aonde surgiram as facções criminosas? De onde veio? Do sistema prisional. Elas surgiram ali desde o Comando Vermelho, PCC e outras mais dentro do sistema. Então, hoje em dia, uma média de 80 organizações criminosas foram criadas em unidades prisionais. Então, esse sujeito é cooptado por uma organização criminosa e aí, quando ele sai, geralmente deve favores e ele é instado a praticar novos crimes. Então, é um sistema que se retroalimenta. Bom, queria agradecer imensamente a sua participação aqui e dizer que a gente torce muito para que a gente não tenha... para que o sistema não tenha que ficar enxugando gelo todo o tempo. O problema aqui é um problema que há décadas nós construímos e para desconstruir isso também leva um certo tempo. Eu que agradeço pelo convite e sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, um abraço. E a seguir, você vai ver os próximos passos do concurso da Alep após a divulgação do resultado preliminar em instantes. O programa Parlamento do Futuro, realizado pela Assembleia Legislativa do Piauí, vem promovendo a formação política cidadã de jovens piauienses. Alunas e alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio da rede pública estadual realizaram convenções partidárias, filiações aos partidos temáticos, inscreveram 81 candidaturas e realizaram as suas campanhas eleitorais nos moldes da Justiça Eleitoral Brasileira. No dia 21 de novembro de 2023, foram eleitas e eleitos para representarem os 12 territórios regionais do Piauí. Os parlamentares do futuro vão ser diplomados no TRE, empossados na Assembleia Legislativa e, em seguida, passarão a exercer seus mandatos no Poder Legislativo Estadual no início de 2024. O programa Parlamento do Futuro é realizado pela Assembleia Legislativa por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o governo do Piauí, por meio da Secretaria de Educação e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Com trabalho digno, todos ganham. A Rede Ponte e a Bruca Le Pond da Suíça acreditam que, quando todos ganham, um novo mundo do trabalho é possível. Por isso, certificam as empresas que apoiam, promovem e vivenciam a cultura do trabalho digno. Selo Internacional do Trabalho Digno. Sua empresa em outro patamar. Inscreva sua empresa agora mesmo acessando selodotrabalhodigno.org Com trabalho digno, todos ganham. O IDECAM, banca organizadora do concurso da Assembleia Legislativa, divulgou o resultado preliminar do certame, que ocorreu no dia 14 de janeiro e oferta 201 vagas. Segundo a comissão organizadora do concurso da Assembleia Legislativa do Piauí, o certame está acontecendo dentro do esperado. A presidente da comissão fala da avaliação feita. É muito positiva, nós tivemos, todas as etapas estão sendo concluídas de acordo com o que foi planejado, de acordo com o edital. E foi um concurso de uma proporção, de uma expressiva participação, de quase 14 mil inscritos. Então, a gente não teve nenhuma intercorrência, apesar de termos feito um aparato para toda a segurança e acessibilidade. Enfim, então a avaliação é muito positiva até agora. Os candidatos que tiveram dúvidas ou querem esclarecimentos sobre o resultado que foi divulgado na última sexta-feira, podem fazê-lo através do site do IDECAM, que é a empresa organizadora do certame. entrar na área do candidato e fazer a sua manifestação até esta terça-feira. A comissão também fala das próximas datas do certame. A próxima etapa vai ser divulgado, então, o resultado definitivo, né, depois da análise desses recursos que serão recebidos aí pela banca hoje e amanhã, vai ser divulgado o resultado definitivo da prova objetiva no dia 29 de fevereiro. E, a partir de então, começam os prazos para avaliação e recurso da prova discursiva, para quem fez a prova discursiva. No caso, os candidatos de níveis que fizeram a prova para nível superior, né. Então, esse 1º de abril é o resultado final da prova discursiva e a relação que sairá nessa data, né. A Escola do Legislativo do Piauí está com vagas abertas em cursos de pós-graduação. Ao todo, seis áreas do conhecimento estão sendo ofertadas. Confira quais são na reportagem de Bruno Passos. O retorno das atividades na Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, já foi iniciado com a aula inaugural do curso de pós-graduação de mediação e gestão de conflitos. As aulas serão ministradas pelo professor Alessander Mendes, especialista no assunto. Quando nós nos deparamos com os conflitos, em regra, você trilha ali dois caminhos. Ou o caminho da raiva, do ódio, do sucumbir, ou então o caminho da resolutividade e se tornando um ponto de virada para um monte de coisa que nos incomoda. Então, o conflito é inerente da vida humana, do próprio ser humano. E ele está relacionado a todas as situações. Ele não é algo específico somente de uma parte, de uma área da ciência, do saber, da religiosidade. Mas ele é inerente ao próprio homem. Então, quando esse conflito começa a ser estudado e esse estudo transforma-se em ciência, então a ciência vai desenvolvendo uma metodologia de como eu e você podemos resolver os nossos conflitos. E foi exatamente isso que, num intervalo não muito distante, nós chegamos numa leitura universal sobre que o Instituto da Mediação, apesar de não ser ciência, mas é um dos caminhos que pode auxiliar as pessoas nas suas resolutividades de conflitos. Igor Castelo Branco é defensor público e fará dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso uma ferramenta a mais na execução de suas atividades. A gente percebe, especificamente sendo defensor público, trabalhando com os direitos humanos a necessidade de a gente trabalhar com essa questão preventiva, com a medição de conflitos. Inclusive, um dos motivos para fazer esse curso é a possibilidade, primeiro, de se afastar um pouco daquele direito positivamente colocado. Inclusive, colocando outros meios alternativos de solução de conflitos e a possibilidade também desse curso de estar aprendendo com pessoas de outros cursos. Que é uma das vantagens quando se trata de um processo de mediação de conflitos como esse, que você, além de professores qualificados, da possibilidade tanto dessa discussão teórica e prática, essa possibilidade de intercâmbio com outras áreas. O objetivo da escola é preparar, atualizar, manter atualizado os servidores da Assembleia e, no segundo momento, ofertar esses cursos para a comunidade. Então, para cumprir esse desiderato, nós, no final do ano passado, estabelecemos, reunimos o Conselho Escolar e estabelecemos os cursos de pós-graduação e os cursos de extensão que iríamos ofertar agora em 2024. Então, são seis cursos de pós-graduação e um dos cursos que está tendo início, que é o curso de mediação de conflitos. Então, é uma matéria que interessa diretamente ao povo piauiense, porque nós temos muitos conflitos na sociedade. Esses conflitos vão todos desaguar no Judiciário e abarrotam o Poder Judiciário que não tem condições de dar vazão ao fluxo de processos que chegam. Então, o objetivo nosso com esse curso é preparar pessoas da comunidade que possam, havendo conflito entre pessoas, evidentemente, mediar esses conflitos e não deixar que cheguem ao Poder Judiciário. A Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, já é referência quando o assunto é pós-graduação. Além do curso de mediação de conflitos, existem outras com inscrições abertas. Iniciamos com a pós de mediação e gestão de conflitos. Na sexta, será a aula inaugural magna de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Teremos também a pós de energias renováveis. Ambas serão lançadas na próxima semana. Na outra semana, no dia 29, é a aula inaugural da pós de Direito Eleitoral. E no mês de abril, lançaremos a pós de Orçamento e Contabilidade Pública e Gestão de Saúde. Então, essas pós-graduações têm o intuito de levar essa capacitação para os servidores e para a população, de um modo em geral. Os interessados podem entrar em contato com a Escola do Legislativo por meio do Instagram, que é o ou indo presencialmente na própria escola, que fica localizada no Palácio Petrônio Portela, na Assembleia Legislativa do Piauí, no bairro Cabral. Os nossos professores são professores doutores, mestres. Então, são professores que são amplamente conhecidos por toda a sociedade e são bastante desqualificados. São pós-graduações presenciais de 390 horas e são quinzenais, de 15 a 15 dias, aulas presenciais, na sexta, à noite e sábado, durante a manhã e à tarde. Quem sai na frente, sai melhor, né? Faz o primeiro curso, é especialista em meio da ação de conflitos. Então, venham, ainda temos vagas, procura a escola, ou entra na página da escola e faz inscrição. Olha, os 30 jovens votados no Projeto Parlamento do Futuro já têm data marcada para exercerem as atividades na Assembleia Legislativa do Piauí. O repórter James Almeida traz mais detalhes. O calendário de atividades do Projeto Parlamento do Futuro já foi definido. Os 30 jovens que serão deputados estarão exercendo as suas ações aqui na Assembleia Legislativa com o apoio da Escola do Legislativo, Secretaria de Educação e também do Tribunal Regional Eleitoral, como explica o diretor da Escola do Legislativo. Nós acabamos de fechar o calendário da última etapa do Projeto Parlamento do Futuro, que vai se realizar entre os dias 26, 27 e 28, agora de fevereiro. Toda a estrutura que assessora a mesa diretora, a Comissão de Constituição e Justiça vai estar nos três dias à disposição dos jovens parlamentares. E nós aqui da Escola do Legislativo e dos parceiros, a Secretaria de Educação e o Tribunal Regional Eleitoral vamos estar à disposição nesses três dias para que os parlamentares do futuro possam vivenciar efetivamente o trabalho parlamentar. Os jovens parlamentares têm até o dia 21 deste mês para enviarem seus projetos para que possam tramitar aqui na Assembleia. São jovens de todo o Piauí, jovens do ensino médio das escolas públicas, desde Corrente até Barnaíba. Eles serão transportados para cá, para Teresina, como eu disse, e durante os três dias nós estaremos dando todo o apoio a esses parlamentares, toda a garantia, a segurança, é tudo. Tudo a Assembleia vai propiciar para que eles realmente exerçam esses três dias a atividade para a qual foram eleitos. E a seguir você vai ver como se prevenir de acidentes em períodos chuvosos, em instantes. Um prêmio no berço do teatro, para mim, foi uma coisa muito forte. A concepção cênica do Arimatã Martins foi trazer o Lampião para um sertão que fosse um arém, fosse um lugar das mil e uma noites. E aí a gente resolveu, ao longo dos anos, denominar o nome do arém, que o registro de nascimento dele é Grupo de Teatro Arém Pictures. Então, a partir do Serau na Linha, que foi um show também autoral, né? Foi só músicas, composições, Minha, Dudu Valino, Arimatã Martins. Ali já começou um movimento da gente compor, fazer músicas próprias, investir na carreira realmente artística, né? Eu estive numa cidade que eu não conhecia, dando aula numa escola, que eu não tinha a menor ideia de que escola era aquela, até que eu descobri que o nome da escola em Porto se chamava Teresinha Bastos. Olha, vamos trazer agora uma matéria sobre um momento especial para a história cultural do Piauí. O auditório acadêmico Wilson de Andrade Brandão, da Academia Piauiense de Letras, foi entregue após uma significativa reforma. A inauguração contou com lançamentos de obras literárias e a presença de deputados estaduais. A cerimônia de entrega do auditório acadêmico Wilson de Andrade Brandão contou com o descerramento da placa, um concerto emocionante do violonista Erisvaldo Borges e o lançamento de dois importantes livros. A reforma financiada com recursos de emenda orçamentária no valor de 100 mil reais resgata a beleza e a funcionalidade deste espaço histórico, que recebeu sua última intervenção em 2017, por ocasião do centenário da Academia. Primeiro, uma alegria muito grande poder retornar este auditório completamente reformado e revitalizado. Levo o nome do meu pai, professor Wilson de Andrade Brandão, que na época, na década de 90, era presidente da Academia Piauiense de Letras e idealizou a construção desse auditório. Felizmente, o tempo vai trazendo os seus desgastes naturais e agora chegou a hora de fazer uma nova restauração, uma revitalização desse espaço. E eu, a pedido do presidente Zosno Tavares, da professora Fides Angélica, atual presidente, nós apresentamos uma emenda parlamentar para que ele fosse completamente restaurado. Eu considero esse auditório palco da cultura do nosso Estado, onde são lançadas inúmeras obras literárias, de história do Piauí, da nossa arte. Então, tudo isso é muito importante, porque a gente está, desta forma, socializando a cultura do Estado. A Academia tem as portas abertas para todos aqueles que querem lançar seus livros, suas obras aqui. Isso vai também abrindo para que a Academia saia da sua sede e vá também para a comunidade, para a sociedade. No período que fui secretário, tive a oportunidade de ajudar aqui numa primeira reforma e como também nós criamos as condições para que mais de 150 livros de autores piauienses fossem lançados via Academia Piauiense de Letras. Então, é uma instituição centenária, muito forte, a que pulsa a nossa literatura, as letras do Piauí e, por consequência, a cultura piauiense. Durante a solenidade de inauguração, a mesa de honra foi montada e, na oportunidade, os lançamentos de livros aconteceram. Quem acompanhou tudo isso de perto foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva. A Academia, na realidade, está na vanguarda da cultura do Piauí. Nós temos um celeiro de talentos que mostram a riqueza da literatura piauiense. E a Assembleia Legislativa está sempre tendo uma participação nesses trabalhos da Academia. Temos aqui emendas de diversos deputados. Nós vamos agora fazer um termo de parceria na questão da digitalização das obras que precisam ser perpetuadas para gerações futuras. E estar presente aqui, nesse momento, é uma reafirmação da ligação entre a Assembleia Legislativa do Piauí e a Academia Piauiense de Letras. A presidente da APL, Fides Angélica, demonstrou a importância e o cuidado com o patrimônio cultural do Estado. Que é um compromisso de todos com a preservação e promoção da cultura. O que garante um espaço adequado para futuros eventos e atividades acadêmicas. Um marco importante por gerações. A reforma ficou excelente. Lindo o nosso auditório. Eu acho que é irretocável. Não terminamos toda a obra, mas é suficiente para nos abrigar. E iniciamos muito bem, porque uma obra tão linda tinha que ter também mais arte. A arte de Erisvaldo Bois, que veio nos brindar com o seu recital. E a Bois, a nossa Academia é de Cultura, é de Letras, já estava programada. E lançamos duas boas obras literárias, que teve uma repercussão muito boa, com um grande número de acadêmicos presentes. E com um público realmente interessado em ouvir e conhecer as obras que estavam sendo lançadas. É um dia muito especial para esta academia. E eu me sinto gratificada e honrada por estar dirigindo esta nossa entidade. Felicidade grande. Papai é um... ele é passional, né? Ele é apaixonado. Um amor que exala dele pelo Piauí, pela busca do desenvolvimento desse Estado. Vem desde a época até juvenil dele, indo para a Sudene. Essa vivência dele na Sudene, em Pernambuco, tendo uma visão macro do Brasil. Foi importante para que ele buscasse ainda mais conhecimento e estudasse mais o Piauí que o Brasil, para poder fazer essa obra aí, as oportunidades de investimentos do Piauí. Na sexta-feira que passou, o governo do Piauí declarou situação de emergência em 40 municípios do Estado. devido à falta de chuvas. Com o decreto, os órgãos e entidades da administração pública podem adotar medidas necessárias à restauração da normalidade. Isso porque os 40 municípios listados estão no mapa de risco para a situação da seca no Piauí, com irregularidade na distribuição pluviométrica, mediante os critérios apurados pela equipe técnica da Defesa Civil do Estado. Nós estamos falando de municípios do cristalino. São aqueles municípios em que tem uma baixa capacidade de retenção de água no subsolo. São aqueles municípios que têm uma variabilidade climática muito intensa. O que é essa variabilidade climática? A chuva que cai, pouco fica no subsolo e rapidamente ela evapora. Então, o resultado disso é que, independente da qualidade do período chuvoso, são os primeiros municípios que entram no processo de estiagem, que é natural, e, ocasionalmente, mergulham numa condição de seca entre moderada e grave. Então, são municípios que vivem uma situação bastante delicada, em que as soluções hídricas de engenharia precisam ser pensadas, médio e longo prazo, para sanar, e que, nestas condições emergenciais, eles precisam da política reparativa, da política de assistência do Estado. Para atender a população e minimizar os efeitos provocados pela seca nos municípios piauienses, uma das ações emergenciais é a utilização do carro-pipa. Primeiro, a solução hídrica imediata, que é a política do carro-pipa, que é necessária até porque a gente sabe que as comunidades mais afetadas são as rurais, por causa da ausência desse insumo. E, quando essa situação existe uma classificação internacional de seca, de padrões de seca, que aqui é albergada pela ANA, Agência Nacional das Águas, e no Estado pela SEMAR. A SEMAR tem uma validadora do monitor de secas. Então, quando essa situação atinge o patamar de grave, significa que políticas públicas, que são executadas por um rol amplo de secretarias, precisam ser executadas de forma imediata nesses municípios. Até porque a gente não pode deixar que um cidadão, uma cidadã piauiense, passe por alguma privação, em função de uma dinâmica climática que é plenamente previsível. E vale ressaltar que, neste momento, o governo do Piauí está lançando a Operação Água e Vida, que é um plano de contingência para minimizar os efeitos do El Ninho. Você vai saber todos os detalhes deste projeto no jornal Alep TV 2, que começa às 18h, aqui na TV Assembleia. Bom, gente, olha, por outro lado, em outras regiões, como em Teresina, os cuidados para evitar incidentes devem ser redobrados em dias de chuvas e ventanias, por conta do risco de queda de árvores. Veja. O Tales e a família estavam neste veículo quando uma árvore caiu na rodovia. Uma cena inacreditável e difícil até de explicar. Foi um susto muito grande para a gente. Eu olhei logo para o meu esposo para ver se ele estava bem, né? Porque, como ele estava do meu lado, e aí, depois que eu vi que ele estava bem, aí eu pedi, pelo amor de Deus, para ele parar, porque as crianças estavam chorando. E a do meio, que era a maiorzinha, ela estava desesperada, porque ela viu a árvore caindo, né? E aí a gente parou logo em seguida, e eu já fui conferir se eles estavam bem. Foi um milagre, porque todo mundo que passava no local dizia assim, não, ninguém desse carro sobreviveu. E aí, quando chegava lá, que a gente estava na beira da estrada, sentado no chão, a pessoa tomava um susto muito grande, né? E aí eles ficavam olhando, não, sobreviveram mesmo. Sim, sobrevivemos. Tales conta como foi o susto no momento do incidente e a preocupação com as crianças. Nós estávamos saindo em comboio para um retiro da igreja, e aí, no caminho, na BR-316, eu, minha esposa e meus três filhos, que estavam atrás, estávamos nos seguindo, quando começou a ventania. Nós olhamos, não vimos nenhuma chuva, e até comentamos que seria bom se esperasse a chuva passar, caso começasse. E aí, na ventania, a gente seguiu, quando eu avistei na linha do para-brisa, a árvore, e aí logo em seguida a pancada. No momento da pancada, eu escutei um barulho como se um raio estivesse caindo do lado. Eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que eu fiquei meio sem os sentidos. Tanto é que eu parei cerca de 100 metros depois. A minha esposa, que estava me falando, para, 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 que as crianças estão atrás. Aí eu parei no acostamento. Quando eu olhei atrás, as crianças chorando, eu desci pela janela, e eu saí tirando um pela janela, eu arrudiei, tirei a outra. E aí uma pessoa que parou no carro veio e ajudou. E aí minha mãe vinha no carro atrás, pegou uma das minhas filhas. E aí, nesse momento, eu ainda estava desnorteado, só olhando para o carro, tentando entender o que estava acontecendo. Recentemente foram noticiados vários casos de acidentes com quedas de árvores em rodovias. Alguns deles até com vítimas fatais. E no período chuvoso, principalmente por conta de ventos fortes, esses riscos aumentam. Quando você perceber que está bonito para chover, que tem muito vento, que o vento está em uma velocidade considerável, o ideal é você não se deslocar pela cidade, não se deslocar pelas vias de tráfego, de veículos, mesmo de pedestres, porque as árvores estão sujeitas a vir a cair, ou alguns outros objetos, como placas de sinalização, estruturas metálicas, que possam vir a cair com a força, com a velocidade e a força do vento. Então o ideal é que você se abrigue em locais seguros. Esses locais seguros não são debaixo de árvores, e nem debaixo dessas estruturas todos, ou postos de combustível, onde tem uma estrutura que possa vir a cair. E essas quedas de árvores podem ocorrer tanto na via urbana, quanto nas rodovias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essas ocorrências têm diminuído nas BRs, em virtude das manutenções e as obras de duplicação. Antigamente, até pela estrutura da rodovia, a gente tinha muitas incidências desse tipo de acidente. Porém, com a melhoria das estruturas viárias que nós temos aqui no Estado, poucas ocorrências têm sido verificadas com queda de árvore. Mas quando há essas situações, a PRF comunica ao DENIT, comunica aos bombeiros, para a retirada total daquela árvore, para evitar situações como essa. O cidadão pode ajudar a diminuir os riscos de acidentes envolvendo queda de árvores, informando as autoridades sobre potenciais riscos. Se você perceber que a árvore está na iminência de cair, se ela está tocando a rede elétrica, é uma situação, você aciona a Equatorial, avisa a Equatorial que tem essa árvore, tocando a rede elétrica. Então, a Equatorial vai se deslocar lá e fazer o corte ou a poda. Se está em via pública, está na iminência de cair, avise a Saad da sua região que tem essa árvore em via pública e que está na iminência de cair. Se está dentro da sua propriedade, você também vai se deslocar até a Saad, solicitar autorização para corte ou poda dessa árvore. Eles vão fazer uma vistoria e autorizar ou não o corte ou poda dessa árvore. Não corte, não mande cortar, podar essa árvore sem essa autorização, porque você pode estar cometendo um crime ambiental, mesmo dentro da sua propriedade privada. Então, vá até a Saad e solicite essa autorização. E caso você presencie algum acidente com queda de árvore, o recomendável é informar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. No caso de rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal deve ser acionada através do telefone 191. Nesse caso, nos casos de acidentes de trânsito, de sinistro de trânsito, é importante que a pessoa, ou a vítima, ou pessoas que estejam passando pelo local, é importante, no caso de rodovia federal, entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal através do número de emergência 191. Nesse momento, antes da chegada das instituições, no caso do SAMU, se houve vítima, ou no caso da PRF, é importante, se possível, fazer uma sinalização, pode ser com galhos de árvore, sinalizar, e se manter longe do local e procurar estacionar em um local seguro para evitar outros acidentes. E a seguir, você vai ver, Serasa e Desenrola Brasil se unem e oferecem descontos de até 90% em renegociação de dívidas em instâncias. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo, e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora, é só... E olha, uma boa notícia aí, hein? O Serasa inicia pela primeira vez uma ação especial para a região Nordeste. Pelo aplicativo ou pelo site da empresa, o consumidor inadimplente poderá conseguir ofertas exclusivas, incluindo a concessionária de energia equatorial, que oferece descontos de até 70%. No Piauí, 817 mil pessoas, o que representa mais de 33% da população do Estado, estão endividadas. O número é mais baixo do que em outras unidades da federação, mas ainda é expressivo. Por isso, no Piauí e nos demais estados do Nordeste, o Serasa, em parceria com o Desenrola Brasil, está oferecendo descontos de até 90% na renegociação de dívidas. O Serasa é parceira do programa Desenrola. Então, agora, as pessoas podem consultar as dívidas e os descontos do programa Desenrola pelos canais da Serasa, pelo site ou pelo aplicativo. E a usabilidade também ficou excelente. As pessoas já conseguem ir direto para o site do GOV, logado, e continuar a renegociação. O feirão que a gente está realizando aqui no Nordeste, exclusivamente, pela primeira vez, acontece porque, nesse período do ano, algumas pesquisas que a Serasa já realizou indicam que, por conta da movimentação do verão, férias, carnaval, há um aumento de renda de até 10% da população. E o principal motivador das pessoas é utilizar essa renda extra para negociação de dívida, pagamento de dívidas. Aqui no Estado, uma das novidades é a adesão da Equatorial Piauí à plataforma de renegociações do Serasa. Aqui no Piauí, a gente tem a Equatorial com descontos de até 70%, que é um novo parceiro que entrou na plataforma. Então, a ideia é realmente facilitar trazer desconto para que as pessoas consigam renegociar e voltar a ter acesso a crédito. O principal motivo de endividamento da população aqui no Piauí tem sido por conta de desemprego e por conta de gastos com contas básicas. Então, as contas básicas, muitas vezes, são as contas de água, luz, gás, compras de dia a dia de supermercado. Então, a gente entende também que é algo que pode ajudar a população. Após a renegociação, e a quitação dos débitos, a especialista orienta em investir em educação financeira para não criar novas dívidas. A Serasa gosta sempre de relembrar a importância da educação financeira, que é justamente isso, controlar os gastos e evitar ao máximo gastar mais do que se ganha. Então, uma dica básica, mas que é extremamente eficiente para evitar mesmo que as pessoas entrem nesse ciclo de endividamento. anota num papel, num caderno, usa uma planilha, um aplicativo, a forma que for mais fácil, mas tenha a visibilidade do quanto você ganha, quais são os seus gastos fixos. A gente está vendo aí nas pesquisas o quanto as pessoas estão com dificuldade de arcar com as contas básicas, às vezes nem são os gastos mais supérfluos. Então, ter ali visibilidade do quanto se gasta com as contas fixas, quais são as contas variáveis de cada mês, começo de ano, sempre tem conta mais, material escolar, PTU, IPVA, é bom ter visibilidade disso para evitar ao máximo gastar mais do que se ganha. Bom, em passado o carnaval agora é a vez da Semana Santa e na lista de compras, além do peixe e do feijão verde, tem também os ovos de Páscoa e a nossa equipe de reportagem foi a uma rede de supermercado saber como está a procura antecipada por este item que é febre entre crianças e adultos. Mal terminou a folia de Momo e os supermercados já estão repletos de caixas, barras e ovos de chocolate em um verdadeiro clima de Páscoa nos corredores especializados com diversidade de sabores e marcas. Tudo para atender todo o estilo de cliente. Já temos esse calendário na nossa rede onde já sai o período sazonal que já passou o período do carnaval e já entramos com a Páscoa. A gente dá para o nosso cliente a opção do bombom do mais caro ao mais barato até dos tabletes e as caixetas de bombom. Então fica opcional para o cliente dele querer se presentear ou presentear a pessoa que ele goste que ele queira. Então fica muito opcional. Então nós damos todo esse leque de opções para o cliente para que ele se sinta à vontade. Diversas marcas do maior para o menor e com preços variados e com marcas variadas. Da melhor marca a mais em conta que é para o cliente se sentir realmente onde cabe no bolso dele. E seja apostando nos tradicionais ovos de Páscoa ou também nas caixas de bombons o importante é aproveitar e adiantar as compras dessas guloseimas. Na última hora acaba que não comprando ou não tendo essa opção e acaba que deixando você deixando para a última hora acaba não encontrando e quando enfim quando você for atrás já não tem mais. Então assim é bom se antecipar porque nós nos antecipamos com relação a nossa organização e as nossas exposições. Então o cliente também tem que se antecipar para poder garantir o seu. Isabel é dessas clientes que sempre fica de olho e já busca com antecedência o produto para garantir os melhores preços. Eu faço sempre isso pesquisar para você ficar a par de quanto é os valores quanto está sendo cobrado na verdade. Então para você quando compra é legal essa compra antecipada né? Sim com certeza é bem legal para mim na verdade agrega né e motiva para que em outras épocas você faça a mesma coisa é por isso que eu sempre estou pesquisando Adepta do ovo de páscoa tradicional ou das barrinhas da caixa de bombom? Adoro ovo de páscoa mas não como E a seguir a lamentável morte do atleta de canoagem Lívio Salles A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí reconhecidas pelo Ministério da Educação Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos além de fiscalizar propor e aprovar leis que melhoram a sua vida a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão Assembleia Legislativa do Piauí E vamos a nossa homenagem ao atleta Lívio Claudinei Salles Santos que foi sepultado no último sábado O canoísta estava desaparecido desde a última quinta-feira quando foi surpreendido por fortes ventos na barragem do Bizerro onde treinava no município de José de Freitas O atleta de 15 anos de idade Lívio Claudinei Salles foi sepultado no último sábado na cidade de José de Freitas Familiares e amigos prestaram uma homenagem no sepultamento do jovem A Confederação Brasileira de Canoagem em nota lamentou a morte do atleta Abre aspas Lívio era um jovem talento e promissor canoísta tendo garantido bons resultados em campeonatos nacionais fecha aspas Quem também prestou homenagem a Lívio foi o campeão olímpico Isaquias Queiroz que falou sobre o jovem atleta em suas redes sociais Recebi uma notícia muito triste do falecimento do jovem garoto muito promissor da canoagem de poranga o Lívio tive a oportunidade de conhecer ele de estar presente de estar batendo um papo com ele toda garotada de poranga acabou falecendo praticando canoagem fazendo o que ele mais amava e desde já eu queria mandar um grande abraço para toda garota de poranga com certeza não é um momento muito fácil momento muito difícil para vocês perder um irmão um amigo ali um parceiro de canoagem e somente a toda sua família que com certeza é um momento muito difícil que Deus possa confortar o coração de vocês e com certeza vai estar em um lugar muito especial orando por vocês e cuidando de vocês um grande abraço e fique com Deus Lívio fez parte do projeto Iporanga e estava começando a colher os frutos participando de torneios nacionais e alcançando resultados em 2023 ele foi bronze na primeira etapa da Copa Brasil de canoagem velocidade na categoria C2 500 metros e era o sétimo colocado na prova dos 200 metros cadete Lívio era treinado pelo técnico Diego Viana ex-atleta da seleção brasileira e a equipe da TV Assembleia também lamenta profundamente a morte de Lívio Santos nós acompanhamos de perto o trabalho dele e de outros atletas em José de Freitas bom agora vamos acompanhar como foi a sexta e última rodada da primeira fase do campeonato piauiense no estádio Albertão no sábado em Teresina o River recebeu 4 de julho bastou a bola começar a rolar para a torcida riverina fazer a maior festa na arquibancada e o galo imprimir um ritmo eletrizante criando oportunidades ofensivas como nesta jogada em que Guilherme Escuro chutou mas mandou para fora na sequência Crislan foi derrubado e a penalidade foi marcada o Camisa 20 cobrou e mandou direto para o fundo do gol fazendo o primeiro do River mostrando reação na partida aos 23 minutos a bola sobrou na defesa riverina mas Ivanaldo apareceu em posição irregular impedindo o que poderia ser o primeiro do Colorado a resposta do 4 de julho veio na sequência com o Ed sofrendo e batendo o pênalti deixando tudo igual no gigante da redenção com a volta do intervalo os times permaneceram com as mesmas posturas que encerraram a etapa inicial do jogo com o Galo sem propor nenhuma jogada de perigo e o Colorado somente buscando o erro adversário até que aos 29 minutos foi marcada a falta que favorecia o Tricolor Doda cobrou mas a bola desviou na barreira as equipes ainda tiveram seis minutos de acréscimos para buscarem a vitória mas a chance real do Colorado virar o jogo ocorreu somente aos 49 minutos em que Luiz Eduardo finalizou de carrinho a bola desviou na marcação e foi na trave fazendo a partida no Albertão terminar empatada River 1 4 de julho jogamos a um ritmo muito lento um ritmo preguiçoso e na verdade não merecíamos ganhar metemos o primeiro gol achamos que a meio gás ganhava não ganhou eles se empataram e depois muito mal não tivemos dinâmica boa pelo menos o bom foi que coloquei um pouco o Isaldo para jogar porque não podia jogar o Souza que levava machucado também entrou um pouco de ritmo e infelizmente o Vivico e o Pará não mas bem agora é correr tentar recuperar esses jogadores que são muito importantes para nós e entrar aí na mesma dinâmica que tínhamos dá para comemorar mas eu queria mais eu acredito que o River foi um time difícil de jogar contra tem um poderio ofensivo muito grande no primeiro tempo meu time não correspondeu voltamos do vestiário para o segundo tempo com a outra postura tivemos a atitude e no final merecíamos a vitória porque fizemos um segundo tempo convincente e prova o que eu falei quando cheguei no 4 de julho faltando duas semanas para começar a competição que a gente iria estar bem começar a entrar num ritmo bom a partir do terceiro quarto jogo e foi o que aconteceu hoje a garotada sobrou no segundo tempo fez um segundo tempo primoroso e merecemos o empate e merecemos até ter saído com a vitória além de River e 4 de julho os jogos entre Picos e Altos Coriçabai Parnaíba e Oeirense contra o Fluminense também terminaram em empate por 1 a 1 com isso os confrontos da próxima fase do campeonato Piauiense estão definidos da seguinte forma olha só Coriçabai River Picos e Oeirense Fluminense e Piauí versus Altos 4 de julho e Parnaíba a Federação de Futebol do Piauí ainda irá divulgar dia e horário de todas as partidas e mais detalhes da rodada você confere hoje ainda no esporte na área aqui na TV Assembleia que está em novo horário e também com um novo cenário quem conta para a gente é a nossa jornalista esportiva Camila Menezes bom gente olha e o Alep TV primeira edição fica por aqui com uma boa segunda-feira desejando aí para vocês todos e também um excelente início de semana a gente volta amanhã tchau Tchau